O encontro ocorreu no plenário da Câmara e contou com vereadores, membros da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas de habitação e regularização fundiária, vereadores convidados e representantes da Prefeitura de Blumenau, Indaial e ainda de cartórios de registro de imóveis dos dois municípios. O cartorário Eduardo Schleder, representante da Noreg em Santa Catarina e do registro de imóveis da comarca de Indaial, trouxe a todos a experiência do reúrbio naquele município. Indaial já vem há dois anos tomando a frente desse procedimento e até hoje já conseguimos quase 310 imóveis regularizados e pretendemos ainda esse ano chegar a quase mil imóveis regularizados. A experiência tem sido exitosa e eu tentei mostrar a forma como temos trabalhado naquele município. Existe a possibilidade de se avançar bastante se fizer um trabalho acontento e qual seria esse trabalho? Olha, o que eu mostrei, que tentei demonstrar aqui hoje é que a parceria entre os cartórios e o município é a única fórmula para esse processo chegar a um bom termo. Indaial, esse ano ainda queremos regularizar até 40% de todos os imóveis irregulares entregando a escritura, o título de propriedade a esses cidadãos para que possam, com base nesse título, obter financiamentos imobiliários, crédito da pessoa física, dando isso ao imóvel em garantia. A regulação fundiária dá dignidade ao cidadão e dá acesso ao crédito. Os representantes da prefeitura de Blumenau falaram o que está sendo feito na cidade para avançar nas regularizações. Nós estruturamos até agora toda a comissão de regularização fundiária, fizemos uma revisão da legislação toda municipal para conseguir tornar o processo de regularização, tanto quanto S quanto E, mais salary. Para isso a gente teve que colocar a casa em ordem em relação às competências, à legislação, montar equipe de trabalho, multidisciplinaridade, comunicação entre secretarias. Isso tudo a gente está bem encaminhado. Nós temos trabalhado incansavelmente entre CEPLAN, que é o planejamento, e a CEMUDES e a CEMAS, para dar conta desses levantamentos todos que são topográficos, ambientais e geológicos de todas as áreas que estamos atuando. E em relação a Reurbier, nós também trabalhamos em relação a como ela vai acontecer. O próximo passo também vai ser o credenciamento das empresas que poderão trabalhar no município em relação a grandes áreas de Reurbier. Os parlamentares falaram da importância da troca de experiência entre municípios, que está sendo promovida pela Câmara de Vereadores, e ainda da pauta da próxima reunião da Frente Parlamentar, que vai tratar sobre habitação. São trocas de experiências e, mais uma vez, a Frente de Regularização Fundiária e Habitação trouxe representantes envolvidos nesse assunto. E é muito importante trocar a minha experiência, porque tem dado certo a experiência que em Daial tem colocado dentro do Reurbier e essas experiências nós podemos agregar no nosso município ou podemos trocar ideias. Esse é o objetivo da Frente, que a gente facilite esses processos e faça com que a regularização, em especial a citada hoje aqui, fundiária, seja mais efetiva. Nós temos, infelizmente, aí com o fim do programa Minha Casa Minha Vida, que era um programa do governo federal na gestão do PT, infelizmente hoje nós não temos um programa acessível à população carente do nosso país, do nosso estado, do nosso país e do nosso município. Então nós temos que buscar apoio, inclusive, dos nossos poucos representantes de fora, infelizmente, que o Plumenau ficou sem representação na Câmara Federal, enfim, no Congresso, buscar apoio desses representantes para que cobrem do governo federal alguma ação na área da habitação. Nós temos que ter um programa, como tínhamos no Minha Casa Minha Vida, agora não temos um programa para a habitação, porque a hora que nós tivermos que ter interferências do poder público em locais onde famílias precisam deixar as áreas de risco, principalmente as áreas de alto risco, precisam ser relocadas para onde vão essas famílias. Nós não queremos nenhuma família embaixo da ponte aqui no nosso município, nós queremos todas as famílias, se possível, tendo o seu teto, o seu lar, a sua dignidade. Então nós também vamos começar essas provocações agora na área da habitação.